Para a gente registrar aqui, antes da gente passar para a MotoGP, o Dennis Foggia ganhou a corrida que não deveria ter acontecido, da Moto3, posso dizer com toda certeza que essa corrida não deveria ter acontecido, na Moto2 o Remy Garner ganhou a corrida que não deveria ter acontecido também, e na MotoGP, Vitor, na MotoGP a gente teve também corrida, obviamente, se as outras correram a MotoGP mais ainda, com vitória do Fabio Quartararo, que ganha um status de favorito, podemos dizer assim? Eu acho que já começa a ficar justo falar do Quartararo com algum favoritismo, porque assim, é claro que foram só seis corridas, a gente está mais ou menos no primeiro quarto, no primeiro terço da temporada, e ainda tem muito time pela frente, tudo isso, mas são 24 pontos de vantagem, e essa é uma situação que a gente dificilmente veria na temporada passada. Eu acredito que o Quartararo, ele teve um obstáculo muito grande quando ele teve que, quando a participação dele no Le Mans ficou em risco, porque ele precisou de intervenção cirúrgica no braço, teve toda uma incerteza, ele tinha ido mal na Espanha, contra o Aaron Pamp, e tudo aquilo a gente chegou a falar aqui no Paddock Plus, pareceu desenhar um cenário em que ele tinha de novo, tinha começado bem, e de novo ia murchar. E não foi o caso, ontem ele já tinha feito a proposition, e venceu a corrida em Modelo, e aproveitando uma corrida em que, de novo, a gente não viu um outro piloto acompanhando dele de perto de forma constante. A gente teve, sei lá, o Miguel Oliveira terminando em segundo, ok, mas ele não tinha feito nenhum pódio no ano. Ah, o Mir terminou em terceiro, ok, mas ele não tá pontuando tanto assim, ele não, é só o segundo pódio dele no ano. E o Quartararo, enquanto isso, ele tá na sexta corrida, e ele só não fez pódio em duas. Então, eu acredito sim que a gente pode falar em favoritismo, eu acredito sim que a gente pode ver um piloto que aproveita melhor as oportunidades do que os outros, e ele se coloca numa posição de ir lá na frente, daqui a pouco se tiver um abandono, que é uma coisa que vai acontecer, e o Quartararo é um piloto que a gente espera isso um pouco mais, por ter se tornado errático na segunda metade da temporada passada, mas mesmo que ele tenha um abandono, uma corrida que ele termine, sei lá, pontuando muito pouco, ele ainda se coloca numa posição de manter a liderança mesmo assim, enquanto os outros ficam oscilando. Então, sim, o campeonato começa a ganhar uma outra cara, começa a dar uma afunilada legal, e aí, como eu bem disse, eu acho que esse campeonato só vai abrir de novo pra valer se a gente tiver um outro piloto capaz de conseguir resultados de uma forma regular como o Quartararo tem conseguido. Caso contrário, caso a gente siga um campeonato de Quartararo num nível muito alto, e os outros variando um monte, eu imagino que a tendência seja essa vantagem do Quartararo só crescer e, em algum momento, talvez se tornar insuperável, talvez o Quartararo se torne inalcançável se essa tendência atual se manter. Música Música